Maniquim Teu sorriso é um colégio Lembrado do Afonso Negro Ele foi um grande sucesso dos anos 1980 e 90 A frente do grupo Dominó Um dos grupos mais queridos da música pop brasileira naquelas décadas Pois é, ele continua sua carreira solo, cantando e encantando Por shows por todo o país Mas durante esse mês ele passou por um momento bem difícil E agradeceu aos amigos como Rodrigo Faro Após anunciar a retirada de um tumor Segundo ele, o amigo foi um anjo da guarda E aí, você já viu esse momento? Confere aí Boa tarde a todos Desculpe a cara de sono Acabei de sair de uma cirurgia Que eu não tinha divulgado nem nas minhas redes E nem com a minha equipe A gente tinha 16 shows para entregar em 16 dias E eu não queria que isso trouxesse qualquer desconforto Qualquer desequilíbrio emocional E a gente entregou com muita garra, com muita força Shows incríveis Mas eu queria contar uma história rapidinha Três anjos da guarda salvaram a minha vida, literalmente Primeiro, um dia eu estava indo na casa do meu irmãozinho, Rodrigo Faro Gravar uma música nova que ele queria colocar nas redes sociais Não sei por que a gente foi falando, falando, falando Chegamos ao tal do check-up após os 40 anos E ele virou para mim e falou Você faz, né? Eu faço todo ano Nunca fiz Ele falou, então pera um pouco Eu vou ligar para o meu médico Você vai amanhã lá E graças a esse vai amanhã lá Ele me apresentou Leandro Echenique Cardiologista, craque, faixa preta Que pediu um milhão de exames E num deles acabou detectando um pequeno tumor no meu rim direito Imediatamente ele chamou o meu terceiro anjo da guarda Fernando Korkis, cirurgião Que quando eu fui receber essa notícia Que é uma notícia chata, né? Nunca tinha passado por nenhuma cirurgia na vida Eu cheguei, o Fernando já estava na sala do Leandro E os dois juntos me deram muita confiança de passar por essa cirurgia Terminei meu show, meu último show, dia 16 Dia 17 internei Dia 18 operei E dia 18, que é hoje Já duas horas da tarde Eu estou aqui no quarto, firme e forte Algumas dores Porque é uma cirurgia robótica São seis furos na barriga Mas já estou firme e pronto para outra Esse vídeo é para esses três caras Que realmente entraram na minha vida E como diria o Rodrigo A partir de agora Você faz dois aniversários Dia 18 e dia 28 Obrigado Aproveita e deixe a sua mensagem para o cantor Afonso Nigro A gente fica torcendo pela recuperação o mais rápido possível Você me deixa na...